O começo de Decidentes Ascensão de Copas me deu uma grande esperança de que esse filme fosse incrível, até porque eu realmente gostei de todo o início. Onde nós vimos ali a Uma contando um pouco sobre Auradon, falando que a Mau, o Ben, a Eve e o Jay estavam ali numa viagem pra desbravar novos reinos, achei até uma desculpa adequada pra ausência deles. E eu amei ver a Uma se tornando a diretora da Auradon Prep. Uma pena que a gente não vê muito sobre ela, ela fica bem descanteio, canta ali What's My Name num ponto da história. E assim, é aquela personagem que apareceu só pra conectar os três filmes anteriores a esse novo. E eu senti também que o filme deu uma esquecida nos parceiros leais dela no gancho e no Jill que apareceram nos filmes anteriores e estavam sempre próximos a ela. E obviamente eles estariam do lado dela quando ela tomasse ali a diretoria de Auradon, então... Gente, por que que eles nem mencionaram foram? Não sei. Mas em compensação a gente teve a maravilhosa homenagem ao Cameron Boyce, onde a Uma olha ali pra uma foto dele na parede, uma lágrima cai do olho dela. A gente não tem muito uma explicação pra morte dele na história do filme. Mas o momento foi lindo, foi representativo, me deixou emocionado. Fiquei realmente com o coração ali partido de lembrar do Cameron. Então, foi uma cena que funcionou muito pra mim. E como eu disse, esse começo tava legal. A Uma até fala ali pra fada madrinha que ela quer chamar a princesa Red do País das Maravilhas pra se juntar a Auradon. E a fada madrinha não gosta muito da ideia porque a rainha de copas é uma tirana. Mas a Uma fala que a Mau e o Carlos adorariam que ela abrisse a escola pra todos, incluindo a Red. E a fada madrinha concorda em mandar uma carta pro País das Maravilhas pra convidar a Red pra se tornar uma aluna. E a gente tem a ótima cena de conexão entre essa carta e a introdução da Red nessa história, com a música Red tocando. E a gente vendo como a ditadura no País das Maravilhas é algo muito predominante. E como a Red não liga pra essa ditadura e ela vai ali colocar cara a tapa, vai fazer as travessuras dela. Então, curti muito a introdução dela, a música Red e também a performance da Kylie Cantrell. Até a coreografia dessa música foi uma das melhores do filme, na minha opinião. Então, uma coisa, os quatro filmes dessa franquia compartilham em comum, que é a música de abertura ser muito legal. Waste to be wicked, Rock to the core, Good to be bad. E agora a Red se constragam aí como músicas de abertura muito boas pra filmes dessa franquia. Achei essa música deliciosa de ser ouvida, gostei da sonoridade dela, gostei da letra, da forma com que a gente entende um pouco mais sobre o País das Maravilhas. Por conta dessa música, a gente também entende quem é a Red e o porquê ela é desse jeito. E assim, eu fiquei viciado na música, não vou mentir pra vocês, eu uso todo dia. E foi essa música que apaziguou o meu ceticismo pra esse filme, que eu tava muito cético. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Porém, eu deveria ter mantido esse ceticismo, porque minha decepção seria muito menor. Porque sendo muito sincero com vocês, eu achei esse filme cheio de problemas. Mesmo que algumas coisas tenham me impressionado nele, eu vou falar sobre as coisas que me impressionaram. Mas eu também vou destacar as coisas que eu achei ali realmente complicadas. E esse vídeo vai ter spoilers, tá? Só vou deixar isso claro, porque eu vou falar sobre o filme com spoilers, debater aí os problemas e os acertos dele. Então, já vai deixar um like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos. E comenta lá nos comentários o que vocês acharam desse filme, se vocês gostaram ou não gostaram. Quero muito saber o que vocês têm a dizer. Eu comecei a assistir a franquia Descendentes lá em 2015, na estreia do primeiro filme. E desde então, eu tenho acompanhado todos os Descendentes na estreia também. E eu até acompanhei as versões diferentes, que apareceu aquela Cigalone, Modify... Gente, tudo que saiu de Descendentes, eu já assisti. Tanto que eu já vi a trilogia milhões de vezes. E o segundo filme é meu favorito, tá? Eu quero saber até o de vocês, coloca aí nos comentários. Mas o segundo, ó, tá no meu coração. Porém, o ponto que eu quero chegar é que a trilogia foi finalizada ali em Descendentes 3, e eu acho que não era necessário ter um quarto filme. E quando eles anunciaram Descendentes, a ascensão de copas, eu fiquei com o pé atrás. Eu até preferi o título anterior, que era The Pocket Watch, sem o nome Descendentes. Que eu acho que até funcionaria melhor, como um filme ali que não se conectasse muito à franquia principal. Mas enfim, eles colocaram Descendentes depois e tá tudo bem. E quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não só fiquei incomodado por eles anunciarem o filme de Descendentes novos, como eu também fiquei incomodado com a escalação da protagonista, que era a Kylie Cantrell. E eu não acho uma atriz muito boa, pra ser sincera aqui. Mas por incrível que pareça, ela me surpreendeu nesse filme. Ela foi um dos pontos positivos do filme. Eu achei que eu nunca falaria isso, mas ela foi. Foi legal ver o quão simpática essa atriz é. Que eu tinha uma impressão muito ruim dela, por conta daquela série Gabi Duran, da Babali, Ninja. Eu achei aquela série terrível. Eu acho que eu assisti três episódios. E eu desisti, porque era muito ruim. Ela atuava muito mal. Mas eu percebi que ela amadureceu. Que ela realmente aprendeu a atuar. Então ela tava conseguindo entregar uma performance muito mais convincente aqui em Descendentes. E eu gostei do carisma dela interpretando a Red. Gostei da rebeldia dela. Ela conseguia nivelar bem o lado mais ameno da Red com essa tal rebeldia. Então eu gostei da forma com que ela interpretou essa personagem e mostrou o amadurecimento dela como atriz. Então parabéns pra Kali Catrell. Ela foi um ponto mega positivo. Assim como a mãe dela aqui no filme, a Rainha de Copas, vivida pela Rita Ora. E a química dessas duas deu super certo pra mim. A Rita foi outro ponto mega positivo do filme. A escalação dela foi certeira. Ela incorporou a tirania da Rainha de Copas e entregou tudo que eu esperava dessa personagem e um pouco mais. E ela ainda conseguiu ser gênera e demaldosa com todos. Incluindo com a Red de uma maneira realmente cativante. Então eu assisti ali, ela sendo maldosa. Ela falando umas coisas bem pesadas pra Red que uma mãe não deveria falar pra filha. Principalmente naquela música que elas cantam juntas, né? Na verdade todo mundo canta junto. Aquela música longa que nunca acabava. E ela falava várias coisas pra filha. A gente percebia que ela não tinha coração e que ela queria que a filha não tivesse também. E tudo isso é feito obviamente de uma forma branda, né? Porque esse é um filme pra criança. Não dá pra eles colocarem uma maldade e uma cabeça sendo cortada literalmente. Mesmo que ela fale, cortem as cabeças. Nunca tem cabeça sendo cortada aqui. Mas a maldade da Rainha de Copas desse filme era notável. E era legal de ser assistida. Então eu gostei da Rita Ora. Ela foi um grande destaque junto com a Kali Cantra. E assim, nesse início do filme a gente tem todo aquele desenvolvimento do País das Maravilhas. E como a Rainha de Copas era inescrupulosa ali. E o CGI do País das Maravilhas até que tava interessante. Só que assim, parando pra pensar. Eu acho que Zombies 3, por exemplo. Usou o orçamento que tiveram ali. Que foi um orçamento maior do que os dois anteriores. De uma maneira um pouco maior do que esse desse neném desusou. Porque tinha umas ceninhas ali que eu ficava olhando e ficava... Hum, tá mal polido esse CGI. Mas tudo bem, não vou ser fiscal de CGI. Até porque o filme fez um feijão com arroz muito bom nesse sentido. Então não vou falar mais sobre isso. Só que o ponto é que a história do filme nos mostra a Rainha de Copas colocando em prática um golpe em Araldon. Por conta de uma brincadeira que rolou lá no passado dela enquanto ela tava na escola. E o bullying que ela sofreu tornou ela maldosa. A gente entende isso logo no início do filme. E a gente sabe que ela e a Cinderela eram melhores amigas, né? Antes dela se tornar do mal. Só que nunca fica claro por que ela parou de falar com a Cinderela. Qual o grande motivo, sabe? Fica algo assim, super jogado na história. A gente só sabe que a coisa ruim na vida dela aconteceu no dia do baile ali. Baile esse que a gente também nunca vê. Porém o foco do filme fica pra Red, a filha da Rainha de Copas. E a gente vê que ela não quer ser igual a mãe dela. Ela não quer se tornar rainha. Ela quer ter a própria independência. E ela quer também traçar o seu próprio caminho. E ela até usa o relógio de bolso que recebeu ali do filho do Chapiler maluco. Pra voltar no tempo. E impedir a mãe dela de fazer essa maldade em Araldon. E nessa jornada ela tem a ajuda da Chloe. A filha da Cinderela. Que aqui é interpretada pela Brandy. Fonda Leite vê a Brandy interpretando a Cinderela novamente. Depois daquele filme que ela fez anteriormente. Então pra mim ela viver na Cinderela foi tudo de bom. Mas assim, várias questões acabaram ecoando na minha cabeça. Desde que essa é a primeira imagem desse filme. Por que que a Cinderela tem cabelo azul? Os cabelos coloridos não eram algo predominante dos vilões? Além disso, por que a Cinderela tem um filho branco e loiro? Que é o Chad. E ela tem uma filha light skin que é a Chloe. Sendo que ela é negra e o encantado é filipino. Como isso é possível? Alguém me explica como funciona a cor de cabelo e também a cor de pele em Araldon. Ou pelo menos nessa família. Pra mim não faz sentido. Tudo que esse filme construiu em torno disso não faz sentido. Todo esse conceito na trilogia original não era assim. Então assim, eu fiquei meio confuso quando chegou nesse filme. Esse é um mistério mais cabeludo do que a história do filme. Que não explica nada do que se propõe. E sendo bem sincero, se esse fosse o único problema do filme. Esse rolê dos cabelos. Eu estaria feliz. Até porque não importa a cor do cabelo. O que importa é a história, sabe? A história ser boa. Só que descendente da Ascensão de Copas falha miseravelmente na história. E só as crianças que vão defender essa história capenga. Porque é capenga, gente. Assim, se você parar pra analisar dois segundos. Você vai ver que os roteiristas nem tiveram um trabalho de tentar fazer algo coerente. Não. A história não tem muita estrutura. Ela começa bem, mas ela vai decaindo até chegar naquele final. Que, minimamente dizendo, é capenga. Eles tentam colocar muita informação aqui. Mas eles não sabem trabalhar tudo que eles tentam colocar. Então o filme vira uma bagunça. Inicialmente, as coisas parecem que vão ser interessantes. A conexão da Red com a versão jovem da mãe dela, a Bridget. É algo que parecia inicialmente interessante. E prometia ser algo bem desenvolvido. Mas, assim, é algo que não guia profundidade. O filme nunca desenvolve bem a Bridget. A gente só sabe o básico dela. Que ela fazia doces ali pra conseguir amigos. Ela queria ser doce com os outros. Porque ela queria ali mostrar o coração grande que ela tinha. E, assim, a cena musical dela que ela entrega aqueles cupcakes com penas de flamingo. Foi legalzinha. Mas a música não me cativou tanto. E aquela Oliana que é a vilã? Ai, gente. Haja paciência, né? Ai, que vilãzinha caricata. E o CGI que usaram nela é, com certeza, uma das coisas mais aterrorizantes que eu vi. Depois daquele CGI vazado do filme Monster High. Aquilo ali, gente. Meu Deus do céu. Never forget. Já a Chloe aqui ganha uma abordagem focada nela conhecer mais sobre a vida humilde da mãe dela. E vê ali que a madrasta que a Cinderella tinha maltratava ela. E mesmo com isso, mesmo com esses maus-tratos, ela ainda conseguiu ser uma boa pessoa. A questão de privilégios foi abordada bem nesse enredo da Ella com a Chloe. Assim como também a questão parental. E também ali um pouco sobre bullying foi abordado no enredo da Bridget e da Red. Só que na minha visão, a relação dessas duas não foi bem desenvolvida. A conexão da Chloe com a Ella foi muito melhor ali trabalhada do que a da Red com a Bridget. Parece que tem parte soltando do filme. Parece que o filme deixou muito de lado. E se encurtou de uma maneira que eu não entendi muito bem. Eu senti que tem coisas faltando na história. Não parece uma história que tá caminhando com fluidez. Na verdade, parece uma história que tem muitos recortes. E parece uma história também que não tem final, né? E agora falando dos vilões, eu não gostei muito da Uliana, que é a irmã mais nova da Ursula. Achei ela muito fraquinha. Até a Audrey, em Descendentes 3, que era a vilã mais besta que podia ter. Ainda assim, foi uma vilã melhor do que a Uliana aqui. Desculpa se você gostou da Uliana, mas gente, não. E ó que a Audrey nem se esforçou muito pra ser mãe. Mas ela entregou tudo em Queen of Me, né? Meu Deus, só de lembrar ela cantando Queen of Me, eu já arrepio. Mas voltando a falar da Uliana, as motivações dela, na minha visão, eram meio bestas. E saber que toda a história do Por que a Bridget virou vilã é embasada em bullying é tão decepcionante. Só não tão ali decepcionante quanto os capangas da Uliana nem seriam importantes pra história. Eles nem mereciam uma menção minha aqui. Porque todos estavam ali pra fazer cara de maldosos. E só isso, nada mais. A Malévola Jovem e o Ard só apareciam pra fazer carão, gente. Ficar junto um do lado do outro. Eles nem falam, tiveram. Ou tiveram, sei lá. Não, a Malévola não teve. O Ard eu não lembro. Mas enfim, e aquele outro lá também, que ficou na árvore naquele momento. Só teve aquele momentinho engraçado também, mas nada. Então assim, o Ganshi foi o único que teve um pouquinho mais de presença. Mas ainda não teve nada de presença. Porque eu nem lembro muito bem o que ele fez no filme. Qual que foi a importância dele. Não me recordo. E eu assisti o filme faz tipo 15 minutos. E como se já não bastasse o filme colocar estilões sem sal, eles ainda fazem o final tão xoxinho. Mas antes de falar do final, vamos falar das músicas. Gente, do céu, a maioria das músicas aqui eram fracas. Pra mim isso se salvou Red, que foi a música ali de abertura. Que como eu disse, eu gostei bastante. E também Get Your Hands Dirty, que foi aquela música onde a Ela e a Chloe se conectaram mais. Elas fizeram aquele jardim bonito da casa da Ela. Então assim, foi uma música que avançou um pouco a história dessas personagens. Mas o resto, as músicas que a gente via ali, por exemplo, da Bridget, pra mim nenhuma conseguiu desenvolver muito bem essa personagem. E também, sonoramente, as músicas não eram gostosas de ser ouvida, além dessas duas que eu mencionei. E o que pra mim estragou a maioria das músicas aqui, é que eles enfiavam uns raps em momentos aleatórios, que eu fiquei pensando, pra quê, senhor? E também tinha alguns diálogos cantados, que também não serviam muito ali pra música ser mais envolvente. Na verdade, só atrapalhava a sonoridade. Tudo isso tornou as músicas caricatas, na minha visão. E com certeza, uma das músicas mais chatas pra mim foi a dos vilões dentro daquele peixe gigante. A cena teve um conceito legal, mas foi mal dirigida. E a música não era gostosa de ser ouvida, então... Ai, não foi legal. E também, a Chloe e a Red arrancaram ali um pedaço daquele peixe. Então tudo dentro daquele peixe vai alagar. Fiquei pensativa depois disso, mas a gente nunca vai saber a resposta. Ou vai, sei lá. Eu percebi que aqui as pessoas que escreveram o álbum desse filme tentaram tornar as músicas mais descoladas pra atual geração. Mas acabaram só tornando elas descartáveis e mal estruturadas. Os versos não eram gostosos de ser ouvida. A batida também não era envolvente. Eu acho que as crianças podem gostar, porque as crianças não param muito pra analisar as coisas, né? Eles só consomem, consomem, consomem. Só que quando você é adulto e você para pra analisar, você percebe que aquilo ali tem um problema. E que, na verdade, as pessoas que estavam envolvidas não tiveram cuidado pra fazer aquilo de uma maneira melhor. Na minha visão, esse álbum nunca vai superar, por exemplo, os álbuns dos filmes anteriores. Que tiveram músicas superiores em vários fatores. Isso sem mencionar que as coreografias eram, na sua maioria, uma cópia do que já foi feito nos filmes anteriores. Misturado com coisas que, na minha visão, foram feitas ali em Zombies. Parece que a coreógrafa assistiu o que já foi feito antes e só replicou. Mas, assim, o que esperar de uma coreógrafa que foi responsável por Cinderela de 2021? Aquela bomba atômica, estrelada pela Camila Cabello. E também o clipe Mi da Taylor Swift, que... Mi-i-i! A gente espera o pior já, né? Dessa pessoa. Enquanto isso, a gente tem os figurinos. Que eu não vou falar mal, porque eu achei o figurino condizente com o que a gente tava vendo. A Rainha de Copas, por exemplo, tinha as melhores roupas. Só ali a do final, que eu vou comentar um pouquinho depois, que eu não gostei muito. O vestido da Cinderela também era lindo. E o visual da Red era meio cafona, porque eles exageraram no vermelho. Poderiam ter feito algo mais sutil, igual na franquia original, onde as cores traziam mais leveza. Mas eles preferiram fazer algo bem mais grosseiro. E, então, assim, não tem muito o que eu comentar. E, além disso, não sei se vocês notaram, mas o cabelo da Chloe cada hora mudava, né? Uma hora tava maior, outra hora tava menor. O que que tá acontecendo aqui? Cadê a pessoa responsável pelas perucas? Ah, e é bom apontuar que o início do filme nos introduz um baile. Que seria o lugar onde a Bridget se tornaria maldosa. E eu esperei esse baile, o filme todo, e ele nunca aconteceu. Tipo, eles basicamente prometem pra gente o baile indiretamente, e eles não entregam isso. Tanto que eu senti que o final foi tão anticlimático, porque eu estava esperando o baile acontecer. E, do nada, o filme acaba. Aquela cena da Red e da Chloe invadindo o escritório do Marilyn pra roubar o livro de receita que a Juliana usaria pra fazer o doce enfeitiçado que daria pra Bridget no baile, e isso humilharia ela. Foi o momento que eu pensei, ah, a gente tá ali, próximo ao final do filme, mas ainda não chegamos pro final. A gente até teve uma luta nesse momento, e eu falei, ah, pra uma luta de meio de filme, até que foi uma luta ok. Mas, gente, faltava 10 minutos pro filme acabar. Eu falei, pera, é isso o clímax? É isso o clímax? Essa era a luta final do filme. Essa era a luta final, até Descendentes 3, com aquela coisa da Odor no final, foi melhorzinha do que isso. Eu tenho tantas críticas a Descendentes 3, que mesmo gostando do filme, ainda assim, eu critico ele, porque ele tem problemas, assim, como eu tô criticando isso daqui. Mas, assim, eu fiquei indignado. Os vilões aqui ganharam uma detenção e foi isso, acabou? Esse foi o desfecho? Eu até me questionei, como eles conseguiram enfeitiçar a Bridget se o livro congelaria ele, já que ele tava enfeitiçado pelo Marilyn pra não ser aberto pelas pessoas erradas? A gente vê eles sendo congelados pelo livro, então a trama é muito mais explicada. Eu acho que o filme é cheio de furo de roteiro, se eu fosse aqui pontuar cada um, vocês iam ficar doidos comigo. As crianças já vão me atacar nos comentários, eu tô sentindo que eu vou ser agredido, mas, vocês têm que entender, crianças, tem erros. Titio aqui vai falar os erros pra vocês, tá? Do a quem doer. Daí, depois desse momento, a Chloe e a Red voltam pro momento que elas saíram ali, né, depois que elas usaram o relógio, a Rainha de Copas tava com o vestido vermelho e branco, que era horrível. Essa combinação ficou tenebrosa de ruim, parecia um vestido mal acabado. Eu até fiquei pensando que ela ia ficar com o cabelo rosa em vez de vermelho, porque o vermelho foi quando ela se tornou do mal, né? Não fez muito sentido ela ficar com o cabelo vermelho. Na verdade, sei lá, muita coisa nesse filme não faz sentido, mas... Enfim, vocês entenderam o motivo dela ficar com o cabelo vermelho? Será que ela atingiu e ela manda a Red atingir também? Fica essa dúvida. Será que a própria Cinderela manda também a Chloe atingir o cabelo e ela atingir o cabelo? Pode ser isso. Podemos pensar que existe tintura em Alrabo. E eu também fiquei me questionando, se a Chloe e a Red voltaram no passado e alteraram quem é a Rainha de Copas, isso não alteraria o presente? Eles deixaram isso em aberto por uma sequência, a própria Alma diz que isso não acabou ali. Mas, gente, vamos ser sinceros, esse filme não teve emoção, não teve urgência. Acabou muito rápido, o final foi capenga. E a Brandy nem tava nessa cena final, dava pra ver que eles adicionaram ela em CGI. Parecia que eles não tinham o final planejado pro filme gravar às pressas. Na minha visão, parece que o orçamento acabou, eles falaram, gente, a gente não tem mais orçamento, acaba isso logo que a gente precisa encerrar a produção. E aí acabou ficando com esse final merda, né? Porque foi o pior final da franquia até agora. Mas a realidade aqui é que o Kenny Ortega tinha a visão perfeita pra essa franquia, ele fazia as coisas de coração e ele não só se envolvia com a direção do filme, que pra mim era a melhor coisa, como também ele tava ali com as mãos na coreografia, ele tava ali dando as opiniões dele. Ele obviamente tinha um coreógrafo, mas ele também tava ali pra falar, ó, gosta assim, não gosta assim, acho que assim funcionaria melhor, acho que assim não funcionaria. Se vocês assistirem ali os behind the scenes do filme, vocês vão ver isso. Ele transparecia o amor enquanto ele fazia os filmes e eu não senti muito isso aqui. Por mais que eu tenha gostado dos personagens de um modo geral e sinta que eles tinham muito potencial, a direção foi muito capenga, o roteiro também. E acabou que o desenvolvimento de tudo ficou com Deus, né? Por exemplo, a jovem Rapunzel, que ganhou até a imagem promocional no filme, não teve sequer uma fala. Ela apareceu de relance. Pra que fazer a imagem promocional? Mostrar essa personagem se ela nem ia ter relevância. Ah, e o filme deixou um gosto amargo na minha boca. Mas ainda assim foi assistível. Eu não diria que ele é péssimo, eu só diria que ele é aquele filme repleto de problemas. Mas ele consegue ser divertido na medida certa. Acho que as crianças vão curtir muito o que eu vou ouvir aqui. Até porque criança não pensa muito na hora de assistir, novamente eu digo, só absorvem. Porém os adultos, né, as pessoas um pouco mais evoluídas vão notar os problemas do filme e vão entender que tá tudo bem gostar de um filme que tem problemas igual esse daqui. Ou tá tudo bem também não gostar, né? Não sei. E o que mais me entristece em tudo isso é que o filme tinha muito potencial. Eu gostei da Kylie Contrell, ela mudou muito a minha visão sobre ela. Rita Ora se encaixou muito bem no papel de rainha ali de copas. E eu espero muito ver essas duas numa sequência. Acho que a sequência tem potencial pra ser melhor do que esse. Assim como foi Descendentes 2, melhor do que o primeiro. E agora que a gente tem a quadrilogia, eu digo, eu veria novamente a trilogia. Mas eu não veria esse filme de novo. Era isso que eu tinha pra falar sobre Descendentes e Ascensão de Copas. Me conta aí o que vocês acharam nos comentários. Se a gente tira até esse momento do vídeo. Coloca um coração vermelho nos comentários pra saber que você viu até esse ponto. Porque é pra simbolizar, né, o coração de copas. E é isso, gente. Podem comentar o que vocês quiserem. Só não me ataquem. Por favor, crianças. Respeitem o tio. É isso. Um beijo. E tchau, gente.